Na última parte do nosso programa, vamos ver como é a vida de um médico depois da faculdade. Muitos pensam que essa carreira é privilegiada, mas os médicos precisam estudar muito, mesmo depois de formados para ter sucesso. Optar pela especialização pode significar ainda mais alguns anos de estudos na residência médica. Ser médico é o sonho de muitas pessoas, carreira desejada que requer dedicação. O Kim é médico, se formou há três anos e mesmo depois de ralar muito na faculdade, agora ele faz a especialização, escolheu a oftalmologia, área da medicina que estuda e trata doenças relacionadas aos olhos. Eu acho que faz total diferença, porque você fica muito limitado como um clínico geral, trabalhar às vezes em serviços que quando não tem um recurso para poder ajudar o paciente, o doente, às vezes você não consegue fazer mais por ele, então cada vez mais que você se especializa, você consegue resolver problemas mais específicos. Na especialização são mais três anos de estudos. Nós temos uma carga horária mínima de 60 horas, mas a gente está atendendo aqui questões de emergência em oftalmologia, ambulatorial, rodamos também com staffs e subespecialidades dentro da oftalmologia, temos oportunidade de ter experiência cirúrgica aqui também e assim, é um leque muito grande dentro da oftalmologia para a gente poder decidir mesmo após a conclusão dessa especialização, qual área, qual área dentro da oftalmologia, qual subespecialidade a gente tem o interesse. E você, Kim, já escolheu? Eu já escolhi, particularmente, eu quero a parte de catarata. O Kim faz a especialização, mais conhecida como residência médica, no Instituto Visão de Brasília. O hospital tem 24 anos e sempre se preocupou em formar profissionais mais qualificados, mesmo antes da regulamentação que foi feita pelo Ministério da Educação. O João Luiz Passini é o diretor da instituição. Alguns médicos trabalharam conosco como oftalmologista geral e foram aprimorando seus conhecimentos desde a época da inauguração da primeira clínica. Esses médicos começaram a trabalhar conosco e aprenderam muito. E a clínica, com a tecnologia que nós tínhamos, com os aparelhos de ponta no mercado, eles puderam ter um conhecimento muito grande nessas áreas que eles quiseram estudar. Com o passar do tempo, as regras foram mudando. Hoje é preciso passar por uma prova concorrida para entrar na residência médica. Só três ou quatro profissionais se formam por ano. Passamos a fazer um concurso público, oferecendo quatro vagas por ano. Os médicos faziam a seleção, sempre foi bem concorrido. Às vezes vinham 40, até teve 50 candidatos disputando as vagas. E tem sido bem sucedido. E ter profissionais mais qualificados é um dos objetivos do programa Mais Médicos, criado pela Lei nº 12.871, de outubro de 2013. O artigo 2º da lei afirma que vão ser criadas vagas para residência médica, priorizando regiões com o menor número de médicos. Na especialização na área de oftalmologia, o diretor explica o que o profissional aprende. Nós seguimos a parte teórica e prática de acordo com essas diretrizes do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Quando o médico se destaca, ele já é contratado pelo hospital. Nós precisamos de bons médicos. Médico que atende o paciente com atenção, com carinho, com respeito. Segue os preceitos da ética médica, código de ética médica. E também detentor de um conhecimento importante na área. Vamos sair um pouco do hospital e voltar para o mercado de trabalho. O que acontece lá é parecido com o que ocorre em outras áreas. Muitas empresas contratam jovens profissionais já formados, que são capacitados e treinados para ocupar cargos de liderança. São chamados treini. O advogado Dino Andrade explica que as leis trabalhistas não diferenciam esse tipo de contratação. Eles são regulados pela CLT. O treini é aquele profissional recém-formado, em que as empresas têm o interesse de contratá-lo mediante carteira assinada, etc. Tem todos os direitos trabalhistas como empregado, porque realmente é um empregado. Não tem um período de duração que é exigido, mínimo ou máximo, até porque o contrato pode ser por prazo determinado. Mas a empresa tem interesse em verificar o perfil do empregado, do treini, ver se ele se enquadra nos padrões da empresa, se ele afere o lucro e o resultado almejado pela empresa. E quem é treinado pode ir mais longe, em várias carreiras e também na medicina. O médico entra como treini e passa a ser até sócio do grupo. Foi o que aconteceu com José Cardoso. Ele fez a residência médica, trabalhou em outras cidades e agora é diretor médico de uma unidade e sócio do instituto. Eu saí, fui fazer uma outra especialidade em Anápolis, nosso tal oftalmológico de Anápolis, né? Que aí foi onde eu comecei a fazer mais catarata. E depois eu voltei e vi que tinha uma região em Brasília que era carente. E eu tinha vontade de abrir uma clínica ali. Conversando com os sócios da clínica, majoritário do Dr. João, Dr. Edson, Eles abriram essa oportunidade para a gente. Para ele fazer a especialização foi fundamental para a carreira de sucesso. A oftalmologia é uma área que é muito diferente das outras. Então na faculdade mesmo, você tem pouco contato com a oftalmologia. Então depois que você inicia a especialização específica, aí sim que você vai ter noção do que é a oftalmologia. E não é possível parar de estudar. Hoje a gente já está fazendo outra especialização, subespecialização e cada vez mais tentando aprimorar para dar a esse paciente o melhor recurso que ele precisa para tratamento. É isso aí. O Repórter Justiça fica por aqui, mas você pode acompanhar as nossas histórias na internet pelo portal tvjustiça.jus.br E se tiver sugestões para um programa, pode mandar um e-mail para a gente. O endereço é reporter.justiça.stf.jus.br Eu volto na semana que vem. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto